Olá! Você quer entender mais sobre a diabetes? E na verdade compreender que diabetes não tem a ver só com dieta, mas principalmente com estilo de vida? E até mesmo como eu reverti meus sintomas de diabetes há quase 13 anos atrás e posso consumir alimentos sem me preocupar mais com a minha glicemia? Então, vamos aprender mais! Bom, hoje em dia, muito se fala de diabetes e até mesmo principalmente fruta. Como a diabetes é um problema de metabolização dos açúcares, foi restringido cada vez mais açúcar só vendo o resultado final e não conseguindo compreender o problema devido à falta de evidências científicas. Hoje em dia, a gente já sabe que a hiperglicemia, o excesso de açúcar no sangue, só é a causa de problemas de estilo de vida e até mesmo de uma dieta errônea. E não que o açúcar integral que vem das plantas, da natureza, é o problema, já que, se você parar para pensar, as 3 trilhões de células no seu organismo rodam a base de açúcar. Então, será que ele não é muito importante? Por que, então, o açúcar seria o vilão da diabetes? Vamos entender um pouco mais, tem outros vídeos aqui no canal explicando melhor essa patofisiologia, mas hoje a gente vai focar em estilo de vida. Bom, luz prejudica a sensibilidade insulínica. Exposição artificial à luz durante a noite é algo comum no mundo moderno. A luz tem sido ligada a mecanismos complexos com a sincronização do ritmo circadiano. Disrupção da coordenação circadiana leva a desequilíbrios endócrinos, incidência de obesidade e diabetes tipo 2. Ratos expostos à luz constantemente aumentam o IMC e têm reduzido a tolerância à glicose, comparada a ratos com dietas similares, mas que estejam expostos ao normal ciclo de luz e escuridão. Ocorre redução da sensibilidade insulínica com a privação de sono. Cortisol alto à noite é associado à perda de sono e resistência insulínica. Consumo de nutrientes em horários inapropriados ao dia resulta em desequilíbrios metabólicos, como resultado da dessincronia circadiana. Isso é uma coisa muito interessante a gente refletir. Se você vai para o seu médico, para o seu nutricionista com um exame de diabetes, eles pensam logo na sua dieta, eles pensam logo em cortar o açúcar. Mas eles não te perguntam geralmente sobre os seus fatores de estilo de vida que podem estar pregando um papel demasiadamente importante ou até pregando um papel mais importante do que sua dieta. Ou seja, pouca gente hoje em dia fala de exposição à luz após o horário que o sol acaba como sendo um disruptor do ritmo circadiano, um crono disruptor, como a gente chama, ou seja, crono sendo tempo, e causando alterações a níveis metabólicos e hormonais que vão auxiliar a hiperglicemia e a manutenção do seu estado diabético independente da dieta. Então, a gente tem que começar a ensinar saúde por vida saudável e não por remover o açúcar das frutas ou coisa do gênero. A gente tem que entender que nutrição é estilo de vida, são inúmeros fatores. Estudos mostram que privação parcial de sono, ou seja, dormir 4 ou 5 horas por noite, por 1 até 14 noites, reduzem a tolerância à glicose e a sensibilidade insulínica. Fragmentação de sono em estudos mostram que não só a duração, mas a qualidade e a arquitetura do sono podem influenciar metabolismo e regulação do peso. Suprimir o sono de ondas lentas sem afetar o tempo de sono total resulta em tolerância à glicose e sensibilidade insulínica. Redução do sono tem se tornado um comportamento normal na nossa sociedade, já que hoje em dia a luz elétrica faz a gente dormir consideravelmente menos, assim como o celular, laptops e coisas do gênero. Uma duração noturna de sono menos de 6 horas é associada à diabetes tipo 2. Você vê? Luz, privação de sono. Cafeína reduz sensibilidade insulínica. A principal descoberta em nosso estudo foi que a cafeína, em uma dose moderada, reduz sensibilidade insulínica em voluntários saudáveis. Cafeína aumenta os níveis plasmáticos de catecolaminas. Uma das catecolaminas é a adrenalina. Ácidos graxos livres, pressão sistólica e diastólica. Ou seja, aumenta também gorduras no sangue e a pressão sanguínea. Controle glicêmico depende de atividade física. Esse fator é bem mais simples e todo mundo já ouviu falar, que a atividade física auxilia a sensibilidade insulínica. A atividade física melhora o controle glicêmico, reduz o risco de doença cardiovascular e mortalidade em pacientes com DM2. Exercício vigoroso ou moderado é recomendado para controlar a DM2. Até mesmo andar por pelo menos 30 minutos por dia foi mostrado de reduzir o risco de DM2 por aproximadamente 50%. Assim como andar é associado com uma redução de mortalidade. Exercícios e atividades diárias, que não sejam exercícios que induzem a termogênese, é favoravelmente associado com melhoras em fatores de risco metabólico e mortalidade. Nossos dados indicam que o maior consumo de carne, especialmente de carne processada, aumenta o risco de desenvolver DM2 em mulheres. Esses compostos, incluindo nitratos e nitritos adicionados à carne, assim como uma variedade de aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos formados na carne, especialmente quando é bem cozida. Os AIDS e Aleos, ou seja, os subprodutos da glicação avançada e os subprodutos da peroxidação lipídica produzidos durante o cozimento, têm sido associados à resistência insulínica e a complicações diabéticas em animais e humanos. Essas substâncias são produzidas quando a gente queima o alimento no fogo e, por um eufemismo, chama de comida cozida. Carne vermelha também é uma fonte de gordura saturada, colesterol, proteína animal e ferro-M. Certos tipos de gordura da carne vermelha pregam um importante papel no desenvolvimento do DM2. Ingestão de colesterol é positivamente relacionada a um elevado risco de diabetes. Adicionar uma grande quantidade de gordura a uma refeição rica em carboidratos aumenta a secreção de insulina, embora a resposta à glicose sérica é reduzida. Carboidrato não é o único estímulo à secreção de insulina. Alimentos ricos em proteína ou a adição de proteína a uma refeição rica em carboidrato pode estimular uma modesta secreção insulínica sem aumentar a concentração de glicemia. Uma dieta hipolipídica baseada em carboidratos não refinados com relativo baixo índice glicêmico pode melhorar a saciedade e auxiliar a perda de peso e melhorar o controle glicêmico e lipídico. Então a gente tem aí alguns fatores a se considerar. Uma dieta hipolipídica, ou seja, uma dieta baixa em gordura. Se é uma dieta baixa em gordura, acaba levando a um aumento no consumo de carboidratos. Mas espera lá, como que um diabético vai consumir mais carboidrato? A gente vai chegar lá e tem outros vídeos no canal falando mais em detalhes. Esse seria mais sobre estilo de vida, mas essa pesquisa mostra que até mesmo alimentos proteicos ou lipídicos também causam liberação da insulina. E a gente sabe que uma das complicações da diabetes ou de síndromes metabólicas e até mesmo de saúde em questão é excesso de secreção de insulina. A gente tem que manter uma insulina a nível fisiológico, a nível baixo relativamente. Toxinas ambientais e diabetes. Provavelmente você nunca imaginou que o plástico que você usa, o desodorante, todas essas coisas que são feitas com petroquímicos, detergentes e tudo isso na sua casa contamina seu sangue com POPs, poluentes orgânicos persistentes. POPs são compostos orgânicos que são resistentes à degradação ambiental por processos químicos, biológicos e fotolíticos, que permitem a eles persistirem no meio ambiente, permitindo-os a serem capazes de se transportar por longas distâncias, bioacumulam em seres humanos e tecidos animais e nas cadeias alimentares e têm significantes impactos na saúde humana e ambiental. Muitos estudos epidemiológicos reportam a associação dos poluentes orgânicos persistentes e o risco da diabetes. A exposição aos POPs ocorre primariamente através do consumo de alimentos animais como peixes gordurosos, carnes e laticínios. É, a gente tem um vídeo aqui sobre o agrotóxico no canal, dois para falar a verdade, o último é bem interessante com dados científicos, mas sim, a principal contaminação de toxinas ambientais hoje em dia vem de carne, queijo e leite óleo. Então se você é um onívoro, você acaba tendo muito mais POPs na sua corrente sanguínea por inúmeras razões que eu explico no vídeo, mas quanto mais produtos de origem animal, mais POPs dentro de você e obviamente quanto mais POPs, como a pesquisa mostra, mais propensão a diabetes também. Sim, não é só dieta como a gente está falando. A produção em excesso de insulina pelas células pancreáticas para compensar a resistência insulínica leva a uma exaustão das células e do futuro diabetes tipo 2. POPs afetam essas vidas em estudos em humanos e animais e o risco de DM também pode ser atribuído à exposição aos POPs na fase intrauterina. Sim, se sua mãe está sendo exposta a petroquímicos, maquiagens, entre vários desses outros fatores, durante a fase intrauterina, você terá uma maior propensão a DM2. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho